Eu tô morrendo de ar biodiversidade A vez aqui eu vim buscar Eu vou levar Eu vou levar Eu tô filmando o desenho Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar A vez aqui eu vim buscar Eu vou levar Eu vou levar Hoje eu saí de braço toda decidida Pra me pôr a luta pra me enxergar Deixaram me parar no meio do caminho Me derram de tudo pra me atrapalhar Me liguei toda a frente e eu passei por cima Tragou até o mar pra me deslocar Mas eu abri a mão e disse, eu quero E ele me deu força pra me enxergar Mas eu quer ser eu beijar e vou lembrar Vou lembrar, eu vou lembrar Mas eu ensaquí eu feijar e vou lembrar Vou lembrar, eu vou lembrar Mas eu ensaquí eu feijar e vou lembrar Que vou lembrar A gente bella que tá no o positives Eu vou lembrar E cada dia eu tenho que pagar o preço para o meu pai E essa é a palavra de Deus verdadeira É o mistero do sangue, sou de Jeová E você que sabe, meu filho, não aproveita agora Pensa no mistério, vamos adorar Abre a tua boca e manda o meu pai Porque é a tua leção, porque é pai, me Era que a minha tia Abre a tua boca e manda o meu pai Abre a tua boca e manda o meu pai Deixa eu tirar isso, tá acabado Amém.